A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Apareceu um outro, um lorão muito bonito com cara de anjo, embora a alma devesse ser de demônio Por acaso não seria este rapaz aqui desse teletrato? Ah, deixe por o lor O que foi? O Marcos, esse aí é o Marcos Eu conheci muito Tem certeza? É verdade que morreu assassinado? Ah, a gente sempre acaba mal Então é verdade? É, eu estou investigando o crime E acha que tem alguma coisa a ver com a morte do Junior? Talvez tenha Olha, pois aqui pra nós que ninguém nos ouça Quando eu soube do assassinato do cabeleireiro eu pensei logo no Marcos E por quê? Ah, nem me pergunte, meu senhor No começo eles se davam muito bem, né? Era uma pouca vergonha Embora Marcos só aparecesse altas horas da madrugada Só o senhor vê Acredito Mas depois começaram as brigas, os xingamentos Xingamentos? Ah, dava pra ouvir daqui O Marcos só não chamava o Junior de santo Porque isso ele não era, né? Mas o resto eu nem quero lembrar E a pancadaria? E chegavam às vias de fato? Ah, pois não chegavam O Junior atirava almofadas, jarros de flores Ou que estivesse na mão Mas ele nunca acertava, né? Eu nunca vi uma pessoa mais sem mira do que aquele moço Mas o Marcos, em compensação, era os socos e pontapés E acertava sempre nos lugares mirados Quer dizer, no rosto ou no lado oposto, né? O Junior se estendia no chão E quando ia levantando lá, vinha outro pontapé E assim, de pontapé em pontapé Eles atravessaram o apartamento todo de um lado para o outro Eu tive até vontade de chamar a polícia Mas graças a Deus, eu me lembrei há tempo Que uma senhora de respeito não se deve meter em certos assuntos Mas por que a senhora acha que foi Marcos quem matou o Junior? Ah, porque um dia, ou melhor, uma noite Depois de uma sessão de pancadaria O Marcos veio correndo olhar na varanda Eu, é claro, baixei a minha cabeça no ato Porque eu não sou nenhuma tola Ele olhou de um lado para o outro Voltou para dentro e correu as cortinas Daí em diante, eu não consegui ver mais nada Mais uma coisa eu tinha visto E o que foi? A camisa do tal Marcos estava toda suja de sangue E as mãos também Vi com esses dois olhos que a terra há de comer Sim, e com a luneta também, né? Mas, e depois, e depois? Não vi mais nada dentro do apartamento Me debrucei na janela E vi quando o tipo saiu correndo do prédio Entrou no carro Um fusca grenar muito maltratado E saiu como se estivesse fugindo do demônio E levava uma bolsa com ele Uma dessas bolsas de supermercado Ah, sei, certamente roubo É, o senhor bateu na minha tecla Foi o que eu também pensei E depois eu, quando soube do crime, tive certeza Matou o pobre infeliz para roubar Eu me lembro que não foi encontrada nenhuma joia de valor Nem soma de dinheiro no apartamento E depois a polícia descobriu Que um cheque de alto valor Havia sido descontado da conta que o cabeleireiro tinha no banco E a polícia não investigou quem foi receber o dinheiro? Investigamos Mas o gerente disse que logo cedinho O cabeleireiro tinha ligado para ele E pedido que descontasse um cheque Que havia enviado por um portador Porque ele ia viajar e precisava Ah, ora, meu senhor Se o senhor Júnior estava morto no apartamento Como podia ter telefonado ao gerente? Foi o que acabamos descobrindo Alguém ligou como se fosse o cabeleireiro E a tal pessoa que foi receber o cheque? Bom, segundo o gerente Um molecote de seus dezesseis anos Como tinham recebido o telefonema do Júnior Pagaram Ah, o tal moleque naturalmente Escafedeu-se por esse mundo de Deus E até hoje não o encontraram Exatamente Bom, dona Zizinha Já tomei demais o seu tempo por hoje Obrigado por tudo E desculpe a amolação A amolação nenhuma foi até um prazer Eu fico tão sozinha entre as quatro paredes deste apartamento Que de vez em quando gosto de receber uma visita Mas a senhora não tem filho? Ah, duas filhas casadas e um filho também casado Mas os meus genros e a minha nora não valem o que o gato enterra, né? Viraram as cabeças de meus filhos contra mim Raramente me visitam E quando aparecem é pra me causar aborrecimento Às vezes eles tocam a campainha e eu espio no olho mágico e finjo que não estou em casa Antes só do que mal acompanhado Mas o senhor vai assim, sem tomar um chazinho Não E comer um docinho Não, não Olha aqui, eu tenho uma baba Não, 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 senhor Não, senhor, muito obrigado E boa noite Ah, que pena Eu acompanho até a sala Não, senhor Passe bem Meus respeitos Agradecida Deixa eu ver como é que é o carro dele Eu vou na janela E se possível o número da licença Nunca se sabe, né? Pode ser um bom palpite Não vai pôr o carro na garagem? Não, amanhã eu vou levar pra lavar O que não pediu ao Wilson? Quanto menos incomodar o Wilson, melhor Aliás, eu acho que já é tempo de Lídia mandar aquele camarada embora O que? Ora, Raquel, você sabe perfeitamente que o Wilson não vale nada, né? Está se comportando bem por causa da presença constante do delegado aqui em casa Mais cedo ou mais tarde, apronta uma das dele Você acha? Tenho certeza Casas tais escuras Parece que todos já se recolheram Ainda bem que mamãe dorme cedo, senão... Eu gostaria tanto que a dona Leocardia se desse bem comigo Perca a esperança Mamãe acha que eu devia me casar com a filha da rainha da Inglaterra Ou pelo menos com uma das princesas de Mônaco É, mania de grandeza Você ouviu isso? Sim, parece um ronco Espere Ó, é ronco sim E vem de perto da piscina Vamos ver quem é Mas veja só que figura Veja, Raquel Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Mas é o senhor Saulo Morreu aqui fora na cadeira É, mas deve ter enchido a cara de uísque Vê, a garrafa abaixo da metade O balde de gelo cheio d'água e o copo caído no chão Foi caído da mão quando ele pegou no sono Não sei como não quebrou Não, foi porque caiu do lado da terra Coitado Dorme como um injusto Tio Saulo Tio Saulo O que é, Titita? Não, não, não vou, não Não, Titita Ih, ele deve estar sonhando com a dona Mata Não, não, não era pesadelo Tio Saulo Acorde, acorde Tá frio aqui fora já é tarde Hein? Hein? Quem? Ah, são mortais Que horas são? Passa das duas Você dormiu aqui fora É, eu acho que peguei no sono Eu vim pra cá como de costume Comecei a tomar uns goles de uísque Peguei no sono Se não ouvir os seus roncos Isso aí ia passar a noite toda aí nessa cadeira É, é, parece que eu estou ficando ferno, sabe Preciso tomar cuidado Vamos pra dentro, Tio Saulo Na cama é que é lugar de se dormir É, vamos Vamos pra lá dentro, meninos Bom dia, meu filho Bom dia, mamãe Vai sair? É, vou à cidade fazer umas compras O que não faz suas compras aqui mesmo Em São Conrado, Anabarra É bem mais perto Ah, eu não me acostumo, não Pra mim, compras só na cidade Você viu o chofer? Lá fora, lavando o carro Não sei se já acabou Eu vou falar com ele Lídia mandou que eu fosse de carro Ela faz questão que eu use o carro da família Sempre que sair Hum, você deve se sentir como uma rainha por isso Eu não sei porquê O carro não é meu Se fosse, sim Mas um dia ainda vou ter muito mais do que isso Bem, eu vou à cidade e volto Eu volto em casa Muito bem, até logo Até logo Tomara que aquele moço seja pronto pra serem comigo Eu não gosto de esperar Mamãe não tem mesmo jeito Coitada Bom dia, João Paulo Bom dia, prima E a tia Leocard? Mamãe foi procurar o Wilson Pra que aleve a cidade Tia Leocard a meteu na cabeça Que tem de fazer umas coisas de trigo Para o meu filho Eu disse que ia comprar um enxoval pronto Mas ela torceu o nariz E disse que toda criança deve ter alguma coisa do enxoval Feita pelos paredes É até um bom passatempo pra ela É, pode ser que ocupada com agulhas e lama Mãe larga um pouco do meu pé e do pé de Raquel Ah, é verdade E por falar nisso O engenheiro pediu que fôssemos dar uma olhada na casa Hoje, por volta das onze Ele vem especialmente para nos mostrar alguns detalhes E ver se está tudo a nosso gosto Você acaba nos estragando, Lídia Fazendo tanta de vontade Nossa, que isso Vocês merecem E Tio Saulo? Ainda não me desceu Ontem ele dormiu a maior parte da noite lá fora, à beira da piscina Ah, Tio Saulo anda bebendo demais Apesar dos pesares Eu acho que ele ainda sente falta da Tia Marta Tia Marta vivia chateando ele E ele sente falta O hábito é uma segunda natureza Ah, entre, delegado, entre Alguma novidade? Nada de grande importância Eu gostaria de dar duas palavrinhas à senhora, dona Lídia É, particular? É, senhora Eu me retiro Fale com o Raquel sobre o que ele disse Agora mesmo Sente-se, delegado Estou a seu inteiro dispor Eu gostaria de saber O que foi feito dos objetos de uso pessoal de seu marido? Ah, não mexi em coisa alguma, delegado Está tudo no lado do armário que pertencia a Marcos Um armário no seu quarto? Sim, sim, senhor Em uma das paredes do quarto existe um grande armário embutido Toma toda a parede Dividimos Metade para cada um E a senhora nem por curiosidade examinou os guardados de seu marido? Para ter mais desilusões? Não, não Depois que Marcos morreu Fiquei sabendo de tanta coisa desagradável Que resolvi não mexer em nada Sei, sei E a senhora me permitiria examinar o armário? Pois não Vamos até meu quarto Eu lhe darei a chave Sua mãe saiu de carro com o Wilson Olhou para mim de nariz torcido e mal respondeu ao meu bom dia Não ligue Mamãe é assim mesmo Não vai mudar Eu vi o delegado chegar Alguma novidade? Não sei Ele pediu para falar a sós com o Lídia Eu saí da sala Enquanto as mortes de Marcos e Dona Marta não forem esclarecidas Eu viverei em sobressão Não sei porquê Claro, João Paulo Você se esquece de que aquele revólver era meu? Por mais que negue, o delegado deve suspeitar de mim Tulices Todos sabem que você não teve nada a ver com os crimes Isso é o que você pensa Sua mãe, por exemplo? O que mamãe pensa não conta O delegado nos disse ontem à noite Que acha que o culpado é uma pessoa desta casa Eu sei Confesso que passei grande parte da noite em Claro Pensando no caso É, eu estou com medo Você com medo, João Paulo? Eu vou confiar as minhas suspeitas Mas pelo amor de Deus, não comente com ninguém Claro que não vou comentar É, mamãe, sabe? Hum? Mamãe é ambiciosa e seria capaz de tudo Para que eu fosse o único herdeiro de Lídia Ela não está suportando a ideia de Lídia ter um filho Diz que a criança pode não nascer E mais uma série de tulices Você acha que Dona Leucati seria capaz de cometer os dois crimes? Infelizmente, acho mamãe capaz de muito mais Bom, aqui estão a carteira de dinheiros e os documentos de Marcos Um talão de cheques Pelo qual vejo que ele, pouco antes de morrer, fez um grande saque Mais da metade da quantia do saldo Que era muito grande Mas onde estará esse dinheiro? Eu não sei Eu nem olhei o talão de cheques Conforme me foi devolvido pelo senhor Depois de liberado o corpo, eu o trouxe para casa E joguei dentro daquela gaveta junto com a carteira e as chaves Pode me dizer, de onde são estas chaves, Dona Lídia? Sim, esta aqui é da casa Esta é do carro e esta outra A senhora não sabe de me dizer? De onde é esta chave? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Rádio Nacional acumulada A CIDADE NO BRASIL